Olá e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Excel. Aqui quem está falando é Edson Cavalcante, criador do site ninjadoexcel.com.br e a minha missão é ajudar você a aprender mais sobre o Excel, porque eu tenho certeza que você dominando mais essa ferramenta vai poder alavancar ainda mais a sua carreira, tá bom? Na aula de hoje nós vamos falar, nós vamos aprender aqui passo a passo como criar um crachá de funcionários direto no Excel, onde você vai ter esse dinamismo aqui, onde você busca aqui a matrícula do funcionário, tudo já se adapta, o nome, cargo, foto, unidade ou o campo que você quiser trazer aqui, ele já vai trazer automaticamente, bem legal, né? E isso nós vamos aprender agora e digo mais, você vai ter acesso aqui a vários templates, tá? De várias cores aí da sua empresa, eu separei isso aqui para você fazer o download gratuitamente para você aí aplicar na sua empresa, de repente virar até um crachá oficial da sua empresa, tá bom? Bom, se você já gostou, já deixa o seu like, eu acredito que essa aula você vai gostar bastante, então já deixa o like aí, porque isso me ajuda demais, porque isso faz com que nosso canal aqui no YouTube seja cada vez mais relevante e a nossa mensagem consegue chegar a mais pessoas onde eu quero ajudar cada vez mais, tá bom? Então deixa o seu like, se você é novo aqui, já deixa também aí, né? Já se inscreva no canal e também assina o sininho de notificações para você ser notificado a cada aula nova, tá bom? São muitas aulas aqui, tudo gratuito aí para você, beleza? Vamos lá, passo a passo, eu vou criar aqui uma cópia, tá? Dessa aba, crachá, e eu vou fazer aqui do zero, beleza? Do zero aqui para a gente ter uma noção. Eu só vou clicar aqui só para a gente ter noção do que eu estou apagando aqui, tá? Vou apagar, apaguei, apaguei. Então vamos lá, do absoluto zero. Só vou deixar o logotipo aqui mesmo, tá? Só para nortear a gente. O que você vai fazer? Você vai lá no template, escolhe lá, né? Você pode baixar essa planilha, obviamente, tá? O link está na descrição. Ah, e detalhe, aqui na nossa base, né? Que eu não expliquei. Deixa eu só colar aqui que eu já volto aqui para explicar. Na nossa base nós temos aqui, né? A matrícula, nome, cargo, unidade, o sexo, telefone e a foto. Um detalhe importante é que a foto, ela precisa estar nas dimensões exatas, cada uma, né? Do mesmo tamanho, o tamanho e largura, o comprimento, né? E a largura, a altura, no caso. Aqui, ó, elas precisam estar bem próximas aqui, tá vendo? Não tem problema se passar um pouquinho, ó. Mas você vê que a referência é igual, ó. Por quê? Porque na hora de mudar aqui, se for uma foto muito grande, ela vai cobrir, ela vai substituir aqui, tá? Então ela precisa ter o tamanho assim, bem próximo, tá? E outro detalhe que precisa estar dentro da célula, do jeito que está aqui, ó. A célula tem que cobrir a foto, tá? Não pode estar assim, ó. Senão, pode dar problema, tá bom? Então aqui você já deixa tudo bonitinho, dessa forma que eu indiquei aqui. Beleza? Vamos lá. Voltando aqui. Olha só. O que eu fiz aqui? Eu mesclei raramente as minhas células, tá? Mas nesse caso aqui, não tem problema, porque esse aqui já é o front, né? Do que a gente vai utilizar. Não vai ser uma base de dados. Então não tem problema, nesse caso. Então aqui, eu já sei que o tamanho do meu crachá, que é o nome, ele vai ir da D até a L. Então você pega isso de referência, ó. Você coloca aqui na D e você abre aqui até a L, ó. Você vai ver que já vai ficar basicamente do tamanho certo. Botão direito, né? Joga pra trás, pra ficar lá atrás mesmo. E aqui você só alinha aqui, ó. Que já vai dar certinho aí no template, tá? Já vai dar certinho. Um detalhe importante. Olha aqui, ó. Pra gente conseguir manipular essa área do Excel, Essa imagem não pode estar à frente, tá? Então nós temos que ter essa área livre pra poder clicar aqui, né? Nas células. Só que se tiver aqui, não vai ter como. Eu não quero trazer pro plano de fundo, né? Eu já quero deixar direto aqui. Você pode fazer também, mas eu já quero deixar direto com o objeto na frente. Como nós fazemos isso? Você pode fazer uma gambiarra bem legal aqui, ó. Você vai copiar e colar, tá? Você vai criar duas aqui. E aí você vai deixar uma exatamente na frente da outra. Como nós fazemos isso? Segura o Shift, seleciona as duas. Formato de imagem. Você vai em alinhar. Alinha à esquerda. Opa, vamos voltar aqui. Show. Só pra não sair aqui do tamanho, né? Vamos alinhar na parte superior. E depois alinhar à direita. Aqui, ó. Pra ficar exatamente aqui. Você vê que uma está exatamente na frente da outra, tá? Não consegue ver. Então você vai selecionar a da frente aqui, que tá aqui. Você vai cortar. Olha só o que você vai fazer. Vem aqui e vem até aqui, ó. Beleza. A da frente já tá cortada. Seleciona novamente. E você vai cortar agora ao contrário. Deixa aqui, ó. Não corta a sombra, tá? Tem que ficar assim. Agora sim, ó. Nós temos essa área livre, ó. Pra poder manipular. E aí, na hora da impressão, visual aqui. Não consegue nem identificar a diferença, tá? Isso aqui eu deixei essa linha só pra gente ter uma noção de onde tá aqui. Nós podemos retirar aqui. Então vamos lá. Nós vamos criar aqui uma validação de dados, tá? Deixa eu remover aqui. Essa validação. Deixa eu deixar assim. Bom, vamos vir aqui, ó. Dados. Validação de dados. Você vai escolher a opção lista. Aqui na fonte, você vai lá na sua base. E você vai selecionar aqui, ó. Tá? E você vai dar ok. Pra quê? Pra que toda aquela lista que está lá, ela entre aqui. Beleza? Você também pode formatar como tabela aqui. Pra que cada campo que entra, ele já atualiza automaticamente. Tá bom? Tem várias aulas sobre isso aqui no canal. Bom, aí na parte de baixo aqui, ó. Nós vamos chamar o nome. Beleza? Aqui. Como nós fazemos isso? Nós temos a opção de chamar via PROC V. E também temos a opção aí do índice corresp. Nós vamos utilizar o índice corresp pra dar uma variada também. E também pra deixar a planilha mais leve, tá? O índice corresp é bem legal. Acho que pra gente variar aqui, pra você aprender mais coisas também. Então vamos lá. Igual. Índice. Abro aqui o parênteses. Qual que é a minha matriz, tá? Eu vou lá na minha base. A minha matriz é aquilo que eu quero trazer, tá? É a coluna onde está o campo do resultado. Eu não quero trazer o nome lá. Então você vai selecionar a coluna nome. Ponto e vírgula. Vou te chamar agora a função corresp. Abro parênteses. Volto lá no crachá. Aqui não ficou aparecendo, né? Mas é H15, tá? Que é onde a gente vai selecionar o campo, né? Das matrículas. Beleza? Ponto e vírgula. Qual que é a minha matriz procurada? Agora vou botar lá na base. Qual que é a coluna que tem correlação com a matrícula? A coluna matrícula. Então você vai selecionar ela. Ponto e vírgula. E agora o tipo de correspondência é igual para o que vê lá, né? Você coloca zero que é exata. Coloca dois parênteses aí para fechar e dá o Enter. Aqui deu o ND porque não tem nada aqui, né? Então quando eu seleciono, ele já vai trazer aqui, ó. Olha lá. Certo? Tudo bonitinho. Agora vamos fazer igual aqui, ó. E você pode copiar e colar embaixo, tá? Mas eu vou fazer aqui para ficar mais didático. De novo. Matriz. Qual que é a minha matriz? Eu quero trazer agora o cargo. Vou lá na minha base. O cargo. Seleciono o campo cargo, né? A coluna. Ponto e vírgula. Corresp. O que eu quero trazer? Vou lá no crachá. Então, Corresp. O que for igual a esse aqui, ponto e vírgula, né? Lá na sua base. E tiver aqui, ponto e vírgula. Correspondência exata. Que for exatamente igual aquilo que eu quero trazer. Ele traz aqui. E de igual forma. Agora o último passo aqui. Índice. Novamente. Eu quero trazer a unidade. Vou lá na base. Unidade. Ponto e vírgula. Corresp. Abro parênteses. Vou lá no crachá. Seleciono o id. Ponto e vírgula. Volto na base. Chamo aqui o id. Ponto e vírgula. Zero. Que é. É. Correspondência exata. Olha só. Já trouxe tudo aqui. Então. No que se refere ao texto aqui. Aos dados, né? Já está tudo certo. Agora vamos trazer o que? A foto. É o mesmo. Mesmo sistema. A gente se correce. A diferença. É que nós vamos usar aqui. Na opção fórmula. Gerenciador de nomes, tá? Nós vamos fazer exatamente igual aqui, tá? Eu vou criar um novo aqui. E lembrando que se você quiser aprender comigo através de um curso online. Que é mais passo a passo. Mais detalhado. Do básico até o avançado. Você encontra aqui o link na descrição do vídeo. É o primeiro link que está aqui embaixo. Todos os nossos cursos, tá? Nós temos curso de base, intermediário, avançado, dashboards, gráficos avançados. Nós temos curso de Power BI. Temos o curso de VBA também. Enfim. Uma gama de curso para você. Então. Olha aí no link aqui embaixo. Tá bom? Eu vou chamar de. Colocar com PH, tá? Só para ficar mais fácil. Na identificação. Porque tem vários outros lá. E aí nós vamos colocar aqui, ó. A função aqui. Igual índice. Abre parênteses. Eu quero trazer o quê? Qual que é a diferença agora? Eu quero trazer, dessa vez, as imagens, tá? Então você vai selecionar aqui, ó. Aqui, ó. Por isso que é importante que as fotos estejam dentro das células. Tá vendo? Ponto e vírgula. Vamos lá. Ponto e vírgula. Corresp. Quando você digita aqui uma função, uma fórmula dentro do gerenciador de nomes. Ele não traz as opções, tá? Então você vai ter que fazer na unha. Você volta lá agora no crachá. Seleciona aqui, né. Que é o ID. Ponto e vírgula. Na base. Eu quero trazer, né. Essa base aqui. Ponto e vírgula. Correspondência zero. Que é a exata. Fecha os parênteses. Dois aqui. E dá o Enter. O OK, aliás. E ele criou aqui, ó. Foto. Certo? Com PH. Por que eu não trouxe nada aqui? Porque agora nós precisamos vincular. Então eu vou lá na minha base. Você vai selecionar aqui, ó. A célula, tá? Não a foto. Você vai vir aqui. Na célula do lado. Coloca pro lado aqui, ó. Você copia a célula. Beleza? Não é a foto. É a célula. Vai lá no crachá. E aí você vai colar aqui, ó. Vai lá na página inicial. Colar. Você vai selecionar aqui, ó. Imagem vinculada. Beleza? Que aí ele vai pegar a imagem lá. A diferença agora é que nós vamos só cortar, né? Por quê? Porque essa borda aqui, ó. Ela vem de acordo com o que tá aqui, ó. Esse aqui tá com borda. Tanto que eu vou tirar aqui pra você ver, ó. Eu tiro aqui. Olha lá. Ela saiu também. Então ele faz um espelho. Mas aqui nós vamos deixar assim pra base ficar mais organizada. E aqui nós simplesmente viemos aqui, né? E cortamos aqui, ó. Fazemos um corte. Deixamos bem justinho aqui, ó. Ó, beleza. E agora vamos só fazer o seguinte. Venho aqui. Seleciono todas as imagens. Venho aqui em alinhar. E centralizar. Pra ficar tudo centralizado, bonitinho. Beleza? Aqui, ó. Agora sim, olha só. Vamos lá. Ah não, detalhe, né? Agora vamos vincular. Tá vendo aqui quando eu seleciono a imagem? Ela vem aqui como base. Por quê? Nós colocamos vinculado, né? Então ela tá pegando a G2 lá na base, ó. A G2. Eu quero transformar isso aqui no quê? Você vai apagar aqui. Deixar só o igual. E vai chamar o quê? O foto. Que é aquela, né? Aquele caminho que nós criamos lá na parte de gerenciador de nomes. Então agora vai ficar bem de boa. Olha só. Quando eu seleciono, ele já altera automaticamente. Por quê? Ele vai pegar... Só pra explicar pra você isso aqui, né? Pra você conseguir entender aqui. Ele vai pegar o quê? Ele vai buscar lá na base a célula G2. Só que como nós vinculamos isso aqui com uma imagem lá, ele vai buscar a célula e aqui ele copia o conteúdo da célula. Então essa é a explicação. E olha só. Tudo funcionando bonitinho. Tá aqui, ó. Certinho pra você correr pro abraço aí. Ah, digamos que você quer um outro campo. Você não quer a unidade aqui, por exemplo, Edson. Você pode colocar outra coisa. O sexo aqui, por exemplo. Só você ir lá no índice correspi, né? E trocar as referências. Beleza? Então é isso. Essa é a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você pratique também. Se você... Caso você tenha feito essa aula aqui, posta no Instagram lá e marca a gente. É Ninja Excel. Que a gente quer saber se deu certo aí do seu lado aí. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário. Ver se você gostou dessa aula. Espero que sim. E comenta aqui embaixo que isso ajuda bastante a gente, tá bom? E também compartilha com seus amigos. E espero te ver aqui na próxima aula. E lembrando que se você quiser fazer um curso de Excel com a gente, nós temos aí vários cursos do básico até o avançado. Se você já gosta das aulas aqui do YouTube, com certeza você vai gostar ainda mais das aulas do curso, que é mais detalhado, é passo a passo, tem suporte ao aluno, tem várias planilhas para você baixar, prática, tem a apostila em PDF também que fica com você, tem o certificado. Enfim, é uma experiência bem legal. Tem vários cursos do básico até o avançado. Tem dashboards, tem gráficos, tem Power BI, tem VBA. Enfim, é uma gama bem bacana de cursos para você aprender aí do zero e chegar no nível avançado, beleza? Grande abraço para você e nos vemos numa próxima aula aí. Um abração. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri